Hoje em dia, é muito difícil a jornada não passar pelo digital. E boas jornadas geram boas lembranças. E, cara, eu tô aqui pra quebrar essa noção. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. E eu sou o André Vieira. E esse é o podcast Empresa Autogerenciável. Pessoal, nesse episódio, a gente vai falar, né, dentro do tema tração, que é um dos fundamentos do programa E.A.G., nós temos o André Vieira, um comandante, um convidado mais que especial. E a gente trouxe ele aqui pra falar de um tema que é desconhecido da maioria das pessoas. E eu acho que esse tema vai abrir tua percepção de consciência. E talvez, muito provavelmente, se você tiver caneta e papel na mão, ia anotar tudo o que precisa. E se você for aquela pessoa que age rápido, pode ser que você aumente as suas conversões, principalmente se você tem uma jornada online. E eu acho que se você é dono de uma pequena e média empresa, você não pode estar de fora do digital. Não importa o que você faça, de alguma maneira você tem que estar no digital. E a gente vai falar aqui sobre CRO. Anota essas três letrinhas, C-R-O. A gente já vai explicar pra você o que é isso, né? Que é como você melhorar as suas taxas de otimização ou de conversão. Como você otimizar e melhorar suas taxas de conversão na internet, tá? Antes de mais nada, a gente vai conhecer aqui o André Vieira. E antes de ele se apresentar, deixa eu falar por que eu trouxe o André. Eu já há algum tempo comecei a estudar sobre CRO, porque hoje, cada vez mais no mundo mais competitivo, onde todo dia entram concorrentes novos no segmento, você tem que ficar craque e tem que saber quais os parafusos você precisa ajustar. E nisso, a gente tem que desenvolver competências e buscar conhecimento. E eu comecei a estudar sobre um tema que era exatamente CRO. E aí encontrei boas coisas fora do Brasil, né? Então, é um conteúdo ainda desconhecido da maioria dos brasileiros. Encontrei bastante coisa. Tem uma escola fora do Brasil que se chama CXL. Aí comecei a procurar no Brasil quem tinha feito cursos na CXL. E aí fui conhecendo uma pessoa. Você vai puxando o fio do novelo e vai conhecendo um monte de gente. E nisso, eu entrevistei uma pessoa conversando com ela. E ela me indicou o André. E a gente teve um bate-papo, fizemos um call. E eu aprendi um montão com o André num call que a gente fez. E aí falei, não, ele precisa estar aqui. O que ele falou pra mim, ele tem que falar pra maioria dos comandantes. Pra despertar esse nível de consciência e melhorar resultado. Então, antes de mais nada, André, se apresenta aqui pra nossa audiência. Fala pros nossos comandantes. Quem é o André? Conta um pouquinho da tua jornada. E vamos ajudar o comandante que tá aqui vender mais através da jornada de compra online? Vamos nessa. Pra todos os comandantes aí que estão em casa, que estão no carro, que estejam em qualquer lugar ouvindo a gente, né? Como o Marcelo falou, primeiro de tudo, meu nome é André Vieira. Prazer em conhecer todos vocês. Prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou um experimentador, um otimizador de jornadas digitais. E é isso que eu tô fazendo já aí há uns quase 14, 15 anos de estrada, né? Trabalhei com empresas ao redor do mundo todo. Tive uma experiência muito longa lá na Alemanha. Morei sete anos da minha vida na Alemanha. Otimizando jornadas, melhorando aí a experiência do consumidor, a experiência que as pessoas têm com os sites e com os apps, né? Enquanto elas usam. Porque é isso que vem ali no cerne, né? Da disciplina de CRO, de aumento de taxa de conversão, de otimização e de experimentação. Então, eu tô nessa estrada há um tempão aí. Tem uns cabelos brancos aparecendo já. E vamos que vamos. Trabalhando já com empresas de todos os tipos de segmento, todos os portos, todos os tamanhos. E quero trazer um pouco dessa experiência, um pouco dessa trajetória aí que eu tive, né? Pra vocês hoje. Pra ver como eu consigo ajudar vocês a melhorar as taxas de conversão aí das suas plataformas ainda agora, ainda hoje. Vamos ver se a gente tira coisas práticas aqui, né? Pra já botar em ação. Legal. Eu acho que nessa experiência online, tem vários erros que eu pego, que passam desapercebidos. Então, o cara vai lá e faz um site, ou ele tem uma landing page, ou ele tem um e-commerce, onde as pessoas vão comprar no e-commerce, ou ele tem algum produto digital, um aplicativo. E nisso, eu vejo erros acontecendo que, literalmente, é rasgar dinheiro. É jogar dinheiro fora ou deixar dinheiro na mesa, né? Eu queria desmistificar como que os empresários que estão no digital estão deixando dinheiro na mesa. Eu queria começar, vou pedir pra você explicar depois exatamente o que é CRO. Mas, por exemplo, ontem. Aconteceu isso ontem. Eu tava fazendo um... Eu ainda tô no processo de integração com minha social media. Contratei recentemente. E aí, a gente tá no processo de integração. E ontem eu fui pegar... Tem um... Tem um rapaz aqui do digital que ele... Eu vi uma palestra dele sobre social media. E eu gostei muito da palestra. Falei, vou comprar o curso dele pra minha social media fazer. E aí, conversei com ela, fui comprar o curso. Quando eu fui comprar o curso, eu preenchi todos os dados no checkout já. Já no pagamento, tá? Curso já comprado, no checkout. Quando eu entrei no checkout que eu fui preencher, eu não conseguia preencher. Digitava, digitava, digitava e não saía nada. Digitava, digitava, digitava e não saía nada ali. Aí, o que eu fiz? Mandei uma mensagem pra ele. Falei, olha, eu tô tentando comprar teu curso. Eu tinha o telefone dele porque a gente tem muitos amigos em comum. No digital, conheço muita gente. Mandei direto uma mensagem pra ele. Fiz um vídeo. Falei, cara, não tô conseguindo comprar. Né? E... E aí, ele me mandou de volta. E aí, o que que acontece? Pra você ver. O campo que eu tava preenchendo, eu tava escrevendo o meu nome. Né? Só que eu tava preenchendo no local onde eu tava escrevendo o meu nome era o número do cartão de crédito. Hum. Mas eu acho que no meu cérebro vem primeiro os nossos dados, depois o número do cartão. Eu não sei. Por algum motivo, eu achei que aquele campo era o campo do nome. Eu mandei pra minha... Pra minha gerente de marketing. Ela tentou comprar. Falou, também não tá funcionando. Aham. Né? Então, se foi um erro que eu cometi e a secretária cometeu, ele deve tá perdendo muita venda. Né? É uma coisinha simples. Mas dentro dessa coisinha simples tem várias coisas. Site que demora pra carregar. Link que o cara deixa na internet que você clica e ele não dá em lugar nenhum. Tem um monte dessas coisas acontecendo, né? Então, isso é só umas coisas. Uma coisa. Outra coisa é... Tava conversando com um empresário amigo meu. Eu entro no site dele e não entendo o que ele faz. E não entendo o que ele vende. É muito comum isso acontecer. Né? Vamos desmistificar. Jornada de compra. Como que você faz pra... Hoje ninguém pode estar fora da internet, né? Como você faz pro cara te achar e quando ele te achar ele tem a maior experiência? Ah, o cara vai entrar numa página... A página demora pra carregar. Demorou pra carregar, o cara sai e vai pra outro negócio porque ele é muito mediatista. Conta um pouquinho dessa jornada, né? O que que significa a otimização da jornada online e como isso faz com que a gente tenha mais clientes e mais faturamento ou como isso faz a gente perder dinheiro, perder faturamento, deixar dinheiro na mesa? Ah, com certeza. Eu acho que experiências digitais pobres, né? São uma das formas aí mais eficientes de rasgar dinheiro no mundo moderno porque tá todo mundo no digital, tá todo mundo pingando aí no seu site, no seu aplicativo. Então precisa cuidar bem, né? Dessas casinhas aí digitais que os nossos negócios têm. Esses exemplos que você explicou agora, Marcelo, são muito interessantes porque eles passam por momentos de desafio de curvas de aprendizado que já estão lá. Por que que você achou que o primeiro campo era o nome? Porque em 99% dos casos o primeiro campo que você preenche é de fato o seu nome, né? Então qualquer formulário que traia essa expectativa já começa a criar uns probleminhas aí que provavelmente vão afetar a sua taxa de conversão. E é muito disso que a gente vai falar hoje, de taxa de conversão e de otimização de jornadas digitais. Então retornando aqui, né, pra pergunta, o que que é CRO? CRO é uma sigla que veio do inglês e diferente de algumas outras que a gente importou, ela continuou em inglês aqui no Brasil. CRO significa Conversion Rate Optimization, ou seja, a otimização das taxas de conversão. É um termo que foi cunhado lá atrás, eu acho que em 2005, se eu não estou enganado, por um cara que chama Brian Eisenberg, é um americano. E aí, por muito tempo, por quase uma década, se fez CRO, né, se otimizou as taxas de conversão. É um processo que consiste em levantar hipóteses de melhoria, né, pro seu site, pro seu aplicativo, pras suas campanhas, seja lá pro que for, e testar essas hipóteses da forma mais científica possível. Geralmente, a forma mais científica possível é um teste AB. O que que é um teste AB? É um teste que divide o tráfego do seu site, do seu aplicativo, seja do que for, geralmente em duas partes iguais. 50%, metade do seu tráfego, vai ver a versão original da sua página, ou do seu site, e os outros 50%, vão ver a versão B. Vão ver uma versão alternativa que contém melhorias, né, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo aqui do podcast, né, como que você pode chegar nessas melhorias, nessas hipóteses, né, de otimização. Mas o teste AB é isso, ele coloca pra brigar o que você já tem contra a sua versão nova. E aí, ao fim do teste, você consegue tirar uma conclusão cientificamente correta, se aquilo realmente foi uma melhoria ou não. E aí, baseado nisso, você decide se você põe aquilo pra rodar, coloca no ar ou não coloca, né. Então, é isso que a gente faz com o CRO, mas é até importante explicar que teve alguns próximos passos depois que a gente começou a falar e fazer CRO, né, no mundo todo. É um movimento que começou primeiro na gringa, né, primeiro os americanos e os europeus começaram a fazer, chegou um pouco atrasado no Brasil, mas chegou, eventualmente. Só que aí, o que aconteceu, né, o tempo foi passando e o pessoal foi se tocando. Por que que a gente tá fazendo isso só pra otimizar as taxas de conversão? Por que Conversion Rate Optimization e não algum outro tipo de otimização? A gente pode otimizar outras coisas, a gente pode otimizar as interfaces, a gente pode otimizar a usabilidade, a gente pode otimizar a experiência do consumidor. E isso provocou uma mudança no cenário que tirou o termo só de CRO e trouxe um outro conceito, que é o conceito de experimentação. que no fim é isso, o processo de CRO ele é valioso porque ele te permite experimentar, tentar adquirir mais garantias ali antes de colocar as coisas direto no ar. E aí a gente vê um terceiro passo agora e esse eu sinto muito orgulho de falar que eu fui uma das pessoas que iniciou. A minha empresa acho que foi a primeira da América Latina e talvez uma das primeiras do mundo a começar a falar que a gente faz otimização de jornadas. Porque isso engloba tudo que o CRO faz, né, a gente tá ajudando a melhorar a taxa de conversão através do que? Através da experimentação, né, de métodos de otimização que levam pra esse tipo de validação mais científica que eu falei, mas agora não só com foco em um ponto de contato, em uma tela, em uma landing page, mas sim com foco na jornada, levando em consideração o contexto daquela visita, o contexto do uso daquele aplicativo. E aí chegamos onde a gente tá agora, né, temos os três termos correndo por aí, tá, se vocês procurarem, tacarem no Google, vocês vão ver que tem resultado pra burro das três coisas, mas o termo mais comumente usado ainda é SRO, mesmo quando a gente não tá necessariamente mirando no aumento da taxa de conversão ali. É, e nessa sopa de letrinha às vezes tem algumas confusões, né, porque quando eu descobri o que era, falei, preciso contratar alguém, né, preciso contratar alguém. Aí eu fui, enfim, foi uma busca, olha que interessante, falei, pô, preciso contratar alguém que entenda disso, porque isso vai me trazer muita performance. aí eu fui descobrir, né, quais são as empresas referentes. Aí tem a tua empresa, tem uma outra empresa, eu olhei essas empresas, aí eu fui olhar LinkedIn, meu, quem que já trabalhou com CRO no LinkedIn? E aí sopa de letrinha é um problema, porque quando você coloca CRO no LinkedIn, vem um outro profissional de CRO, tem os dois profissionais de CRO, o do Conversion Rate Optimization e tem o de Chief Revenue Officer. Também, vou te falar mais um, teu Conselho Regional de Odontologia, que confunde também. E aí é um bichinho complicado, porque tudo é CRO, né, mas eu tô procurando o cara da conversão, né. E aí o que que eu acabei entendendo, né, poxa, tem uma escola que é muito top nisso, CXL, lá nos Estados Unidos, aí achei muitas pessoas aqui no Brasil, muitas não, poucas, né, mas dentro do meu universo é um número considerável, mas dentro do universo geral é um número bem restrito, né, que tinha, que tinha feito cursos ou treinamentos nessa, nessa CXL. E através, através disso, acabei encontrando você. E, e numa das coisas que eu tava fazendo nessas pesquisas é, você falou de jornada de online, jornada de compra online, né, a gente tem uma jornada que o cliente percorre até ele comprar uma coisa. Como que é essa jornada? Antes mesmo de chegar no site, como que é essa jornada? Como que acontece a jornada do cliente? Então, Marcelo, a jornada, ela é, na verdade, tem um milhão de respostas diferentes pra essa pergunta, porque isso é bastante individual, né, mas a gente tem que pensar que existem diversos momentos de jornada. Não é todo mundo que já ouviu falar da sua marca, não é todo mundo, se você tem um ponto de venda no offline, né, no mundo real, não é todo mundo que já passou na frente ou que mora em uma cidade onde aquele ponto de venda exista, né? Então, a resposta, ela é realmente variada. Hoje em dia, as jornadas começam de tudo quanto é tipo de jeito. Pode ser através de um post em rede social, alguém viu sua marca no Instagram, pode ser através de uma recomendação, né, do boca a boca, um amigo de um amigo comprou, falou que é muito bom, você tá procurando um produto similar, aquela recomendação fortalece já, né, o início de uma jornada em direção a uma compra, pode ser através de tráfego pago, né, Google Ads, Meta Ads, e por aí vai. Então, tem mil respostas diferentes. Mas o ponto é, hoje em dia, é muito difícil a jornada não passar pelo digital. Então, é por isso que eu tento conscientizar também o pessoal disso. A gente pensa muito em momentos de jornada, né, o primeiro momento é o momento do conhecimento, que a gente chama de awareness, é um dos termos que também não mudou muito do inglês, né, daí depois a gente entra num momento de consideração, tem mil modelos diferentes pra falar sobre esses momentos de jornada. mas a gente precisa pensar que independente de qual seja a página do seu site que está sendo acessada, qual seja o nível de engajamento que a pessoa já tem com a sua marca, aquele ponto de contato que a pessoa está vendo no momento precisa atender o timing, o momento de jornada dela. Senão, a comunicação se perde. Você falou de um exemplo antes, né, você atençou num site que não falava o que é o serviço ou o produto que está sendo oferecido. E isso é uma complicação, porque se alguém já te conhece, não vai precisar, né, pra bom entendedor, né, a pessoa já sabe o que você faz. Mas, imagina alguém que chegou pela primeira vez nesse site, e aí o site não oferece, né, a página não oferece uma mensagem que explique, nós somos isso aqui, é isso aqui que a gente faz, é por isso que você deve vir com a gente. Então, tem que pensar sempre que todos os seus pontos de contato, em maior ou menor grau, precisam atender momentos diversos de jornada, exatamente por conta da resposta da pergunta que você me fez. Onde elas começam, né? A resposta é, cara, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, por tudo quanto é tipo de pessoa também, né, em condições diferentes de uso, às vezes em dispositivos fixos, às vezes no celular ali, no móvel, às vezes é no celular em casa com uma visibilidade boa, às vezes é no celular na rua com solão batendo ali, difícil de enxergar. Então, a gente precisa pensar em tudo isso na hora de construir as nossas jornadas digitais, facilitar o máximo aí para as pessoas conseguirem realizar as tarefas que elas querem. Quanto mais fácil for para ela comprar o produto ou para ela navegar ou para ela... Melhor. Melhor. Quanto mais simplificar, quanto mais der para encurtar, né, esses trajetos de realização de tarefas, melhor. E não se perder também no lance de que todo mundo tem que comprar. Não. Às vezes a pessoa não vai comprar agora, às vezes a pessoa está sem grana no bolso agora. Mas se você não vira uma consideração para ela, se você não vai lá para o topo da lista, né, que ela tem de possibilidades para a resolução daquele um problema específico, daqui três meses, quando a grana estiver no bolso, você não vai ser uma opção de compra para ela. Porque você não vai ser lembrado. Exato. Você precisa ser lembrado. E boas jornadas geram boas lembranças. Você lembra quando você foi bem atendido, você lembra quando você foi bem tratado. E o mesmo vale para sites, né, para contextos digitais. Deixa eu te falar uma coisa interessante. tem algumas coisas que vão... Com o tempo a gente vai meio que esquecendo e de tempos em tempos ela volta para falar eu existo, né. Então, pensa que eu fiz faculdade em 1991. Me formei em 94, né. Na época, quando a gente estudava marketing, tinha um negócio que chamava lá First Moment of Truth. O primeiro momento da verdade. Tinha uma sigla lá que era F-M-O-T. First Moment of Truth. Primeiro momento da verdade. E naquela época, uma época que o digital nem existia ainda, né. A gente não tinha digital, não tinha smartphone, internet, nem sei se existia. Talvez só para governo, né. Tava bastante tempo, né. 91. Enfim. O que pegava era ponto de venda. E a gente falava quando ia estudar, por exemplo, se eu quero vender esse copo, o ponto de venda era o primeiro momento da verdade. Então, o cara vai chegar no ponto de venda e ele vai ver o copo. Ali é o momento da verdade, onde ele vai olhar para esse copo, vai tomar uma decisão e vai comprar isso aqui ou não. Certo? É a mesma coisa no site, né. Só que aí, depois de algum tempo, o Google escreveu um livro que chamava The Malt, que é Zero Moment of Truth. Que é o momento zero da verdade. Então, o que o Google falou? Esse livro é gratuito, você consegue baixar ele na internet, né. Às vezes, eu tenho a impressão que eu falo, nossa, isso está ultrapassado. Mas quando eu vou lá releio, eu vejo que não está ultrapassado, né. Porque ele fala, antes do cara chegar neste copo aqui, ele já pesquisou na internet, ele já sabe o tamanho, a cor, já sabe o preço, já sabe as características, porque ele viu tudo isso antes, procurando sobre copos, né, dentro da jornada dele. Ele viu isso antes. Então, tem o momento zero da verdade, né, nessa consideração como um todo. o site, ele atende esse momento zero da verdade ou não importa? Eu acho que o site é o momento da verdade, independente de ser o momento zero, momento um, momento dois, momento três, até o momento cinco quando o cara clica no botão. Eu já cheguei em vários lugares que eu tentei comprar e não consegui. Por alguma falha que aconteceu, igual aquele lá, quase que eu não compro, né. Então, assim, o site, o aplicativo, tudo isso vão ter vários momentos de verdade, não vão ter vários? Sim, no fim das contas é isso. O momento da verdade, seja o momento da verdade do PDV, o momento zero da verdade, ele foi dissolvido, né. O momento da verdade agora acontece entre o primeiro e segundo ponto de contato, geralmente, né, que um eventual lead, um eventual cliente, um eventual visitante, que uma pessoa mesmo, né, vai ter com a sua marca. E é interessante você estar trazendo esse conceito do Google, eu vou te devolver outro conceito do Google, mas esse apareceu durante a pandemia. Eles escreveram um artigo, é um white paper, na verdade, é um documento, assim, mais robusto, mas foi reduzido em um artigo que é o que é mais fácil de ler e tá online, que chama The Messy Middle, o meio bagunçado. Então, as jornadas, elas começam em um momento da verdade, que como eu falei anteriormente, né, existem um milhão de opções aí pra onde vai ser esse momento da verdade. Até quando a gente pensa no EAG, né, vocês têm sites, vocês têm landing pages que tentam já explicar um pouco mais sobre os serviços que vocês oferecem, ter uma presença super forte em redes sociais, com posts e tudo mais, ter esse podcast maravilhoso que a gente tá gravando aqui agora, todos esses podem ser o primeiro momento da verdade. Onde a coisa enrosca hoje é depois desse primeiro momento. O primeiro momento, ele tem que ser bom o suficiente pra fazer a pessoa voltar. Então, assim, tem algumas premissas que você precisa respeitar, né, a gente passou por algumas delas agora um pouquinho. você precisa explicar o que você faz, você precisa ter argumentos de convencimento ali sobre o porquê que a sua empresa ou a sua oferta é relevante e passa por tudo isso. Só que na hora que a gente constrói o nosso site, na hora que a gente pensa no nosso funil de vendas, na hora que a gente pensa em tudo que tá sendo feito, a gente tem muito forte uma tendência ali a imaginar o caminho feliz. Esse é o passo 1. Do passo 1, da home page ou da landing page, essa pessoa vai pro passo 2, que é a página de categorias. De lá pro passo 3, página de listagem de produtos. Passo 4, página de detalhe do produto. Ah, agora ela vai adicionar no carrinho. Vamos pro próximo passo, que é o carrinho e o checkout. A realidade é muito, muito, muito distante disso. E é esse o conceito do meio bagunçado que o Google traz, né? As jornadas são muito granulares na essência delas. Não dá pra você imaginar que vai ser passo 1, 2, 3, 4, 5 bonitinho. Geralmente não é esse o caso. Geralmente é passo 1, a pessoa sai, volta 3 dias depois por algum motivo doido no passo 5, porque alguém mandou um link pra ela e o seu segundo ponto de contato já desmorona porque você achou que você ia ter a oportunidade de comunicar algumas coisas que pra essa pessoa não vão ser comunicadas porque ela pulou aquele passo intermediário. Então, o Google, ele propôs uma noção que é muito verdadeira. Existem dois modos de navegação e dois modos de vivência dentro dessas jornadas. Você tem um modo expansivo e você tem um modo redutivo. Ou você tá procurando informação, procurando alternativas, procurando mais aprofundamento sobre como resolver o problema ou como comprar o produto ou como chegar onde você quer chegar e chega a um ponto onde você avalia com você mesmo que você já tem informação suficiente. Você já viu sites o suficiente, você já viu produtos e ofertas o suficiente e agora você entra no segundo modo. É um modo redutivo. você começa a eliminar algumas das possibilidades e aí a gente cai de volta no nosso papo de otimização de jornadas, de otimização de taxas de conversão. Se os seus pontos de contato não estiverem preparados para atender esses dois momentos distintos, você perde um monte de gente aí. Um monte de gente acaba caindo no ruído, na comunicação que existe aí nas suas páginas, nos seus apps, nos seus sites, nas suas telas que não atendem ou o momento de expansão ou o momento de redução. Como eu falei, dá para quebrar isso em mais de 50 milhões de níveis aqui, mas só de você ter isso na essência, são esses dois modos operacionais que as pessoas têm na cabecinha delas quando elas estão tentando comprar alguma coisa, isso já te permite entender que primeiro a ideia do caminho feliz é o comercial da margarina. Esquece, nenhuma família é feliz daquele jeito e nenhum caminho digital é feliz desse jeito também, que segue passo 1, 2, 3, 4, 5, é muito raro isso acontecer. E são dois princípios ativos aqui. Ou a pessoa está expandindo e você está sendo comparado com um monte de outras opções ou a pessoa está reduzindo e você já está no set final ali de considerações dela e agora você precisa convencer e precisa convencer para valer. E aí que a persuasão, aí que tudo que a gente aplica com otimização, com CRO e experimentação, começa a ganhar valor. Que legal. Eu quero entrar um pouquinho mais no CRO, mas antes eu queria fazer um preparo de base, sabe? Vamos preparar o terreno para a gente fundamentar isso aqui? Bora lá. Antes de mais nada, eu queria ir a algumas palavras que a gente disse, né? E depois eu queria usar alguns exemplos práticos de dificuldades que eu vejo às vezes em alguns, até em clientes. E aí eu vou dar alguns exemplos e a gente vai trabalhar um pouquinho isso para poder tangibilizar o que a gente está falando. Vamos nessa. Porque às vezes a conversa ela fica muito abstrata e intangível, a gente tem que tangibilizar, procurar tangibilizar. E eu acho que vale muito a pena tangibilizar porque isso aqui pode representar muito dinheiro no final do dia na conta da empresa, né? Outro dia um amigo meu, trabalho do mesmo, tem um trabalho muito parecido com o meu, ele fez um post falando o seguinte, cara, ele estava querendo, enfim, aumentar o resultado dele e aí ele tomou uma decisão natural de pegar e falar vamos aumentar o meu tráfego. Aí foi, colocou mais dinheiro em anúncio, né? Colocou mais dinheiro em anúncio e o resultado dele não estava melhorando e ele voltou, ele foi olhar lá. E aí, nisso de ele olhar, ele percebeu que tinha um problema na página dele. Aí ele arrumou esse problema e aí ele arrebentou de vender. Então, às vezes você quer aumentar suas vendas, você coloca dinheiro em tráfego achando que o problema é tráfego e às vezes o problema é outro, né? Então a gente tem que olhar para isso. Mas para a gente sedimentar isso daí, tem algumas palavras que a gente precisa trabalhar elas. Primeira coisa, você falou, é um método científico, né? Então a gente tem que entender o comandante que está ouvindo, pode ser que ele entenda o que é um método científico, pode ser que ele não entenda o que é um método científico. O que que traz para uma metodologia falar isso é científico? A possibilidade que a gente tem de falar que isso é científico vem do fato de que você gera resultados matematicamente prováveis no sentido de que podem ser provados. Então assim, vamos traçar dois cenários imaginários aqui. Você percebe que existe uma possibilidade de melhoria em uma página do seu site. Você olha para uma parte lá e fala pô, isso aqui não está muito bom, está difícil, né? Do cliente fazer o que tem que fazer aqui. Consiga enxergar uma forma de melhorar. Tem vários caminhos para você fazer isso, mas vamos trabalhar com dois só aqui. Um, é o que a gente mais vê acontecendo. As mudanças são feitas e são colocadas ao vivo para rodar no site. Fim de história. Você mede o resultado depois. Então, você tem efetivamente uma análise antes e depois. Só que o antes não é igual depois. A terça-feira de agora não é igual à terça-feira da semana que vem que não é igual à terça-feira lá do final de outubro, né? Cada terça-feira é diferente, cada dia é diferente, cada dia traz variações no seu público, traz variações no seu tráfego, traz variações na mídia que está trazendo esse tráfego, por exemplo, nos anúncios que você roda. Então, essa comparação não é tão limpa e, portanto, a gente até pode alegar que ela é científica, porém, ela é menos científica do que o nosso segundo caminho aqui. Mesmo cenário, temos uma mudança a ser feita no site porque a gente identificou uma oportunidade de melhoria. Só que agora, ao invés de colocar isso direto no ar, eu vou colocar isso para rodar como um teste AB, que é o que a gente falou aqui no começo da nossa gravação. O teste AB vai colocar ao mesmo tempo as duas versões no ar, a que você já tem e a sua hipótese de melhoria, a versão que contém a melhoria já que você aplicou. E aí, o seu tráfego é dividido de forma aleatória, é randomizado. Então, visitante 1, versão A, visitante 2, versão B, visitante 3, versão A, visitante 4, versão B. Ao fim de um período, você consegue tirar conclusões estatisticamente, matematicamente corretas sobre isso. Por quê? Porque são feitos cálculos mesmo, né? Que te protegem contra as intempéries aí do mundão, que é totalmente aleatório, né? Tem muita coisa que acontece por acaso. Então, o que torna um método científico é a eliminação da possibilidade do acaso. André, precisa fazer com o teste AB? Precisa ser rigorosamente científico desse jeito? Cara, não. Até porque para rodar um teste AB, você precisa ter um certo tanto de tráfego de tráfego no seu site, né? O volume de pessoas entrando, porque senão cientificamente você não tem dados relevantes, né? Estatisticamente, você não tem dados relevantes. Exato. Se você coloca a versão A e ela fez duas vendas, coloca a versão B, ela fez quatro vendas, putz, a versão B vai parecer duas vezes melhor. Mas, cara, são duas vendas contra quatro vendas, né? Que negócio consegue viver de duas vendas ou de quatro vendas? Até tem algumas respostas aí. Se a gente vai vendendo Ferrari, se a gente vai vendendo Porsche, pode até ser que vire. mas pra vasta maioria dos negócios não funciona, né? Eu usei um exemplo, desculpa te interromper, eu usei um exemplo, né? A gente fala a lei dos grandes números. Então, se eu pegar um dado, tem seis faças, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu jogar ele dez vezes, se eu jogar ele dez vezes ou doze vezes, né? Estatisticamente, se eu jogar doze vezes, cada lado vai cair duas vezes. Sim. A tendência é que isso aconteça. A tendência. Mas se eu jogar só doze vezes, isso não vai acontecer. Vai ter um lado que vai cair três vezes, vai ter um lado que não vai cair nenhuma das vezes. Enfim. Agora, se eu jogar mil vezes, estatisticamente, cada lado do dado vai cair aí algo em torno entre 15 e 17%, né? Estatisticamente, isso daí vai. Então, eu preciso ter um... A lei dos grandes números, eu tenho que ter muitos números, né? Um número de... Uma amostra válida, um número significativo pra eu poder olhar e falar. Então, o teste AB é igual você falou. Se entra cinco pessoas no site por dia e você vai querer fazer um teste AB, você não vai ter um dado significativo pra olhar isso. Mas se você tem um tráfego, principalmente se tá colocando dinheiro em tráfego, você consegue entender isso, os dados, de uma maneira melhor. A gente gravou um podcast falando um pouco sobre isso daí. Então, o científico, quando eu comparo duas coisas ao mesmo tempo, na mesma condição, de temperatura e pressão, eu falo, esse aqui performa mais que ele. É isso. Exato. É isso. que é o mais próximo que a gente consegue chegar de testes de laboratório mesmo, né? Quando a gente vê como medicamentos são escolhidos, como é medida a eficácia de medicamentos, como são feitos estudos também, de modo geral, que vão afetar a saúde de seres humanos, né? Contextos mais sérios, contextos onde tem vidas em risco mesmo. A gente tenta chegar o mais próximo possível desse modelo. Mas aí, reforçando, tá? Porque tem muita gente aí do cenário de CRO que é muito bitolado com isso. Tem que fazer o teste AB, tem que ser matematicamente perfeito. E, cara, eu tô aqui pra quebrar essa noção. Não precisa fazer o teste AB todas as vezes, não precisa ser tão matematicamente perfeito também. E não é uma boa prática. É uma boa prática, uma excelente prática. Coloquemos assim, mas, pô, André, tenho, sei lá, 20, 25 mil visitantes únicos no meu site por mês. Não é uma volumetria geralmente suficiente pra fazer um teste AB, né? O teste AB a gente começa a conversar a partir dos 80 mil, 100 mil por mês ali. Vou ficar sem fazer CRO porque eu tenho 20, 25 mil ou porque eu tenho 5, 10 mil. Não. A gente consegue otimizar de mil outras formas. Onde a gente vai ficar um pouquinho mais frágil é na parte da validação. Não vamos ter um rigor, uma certeza, matemática, estatística tão firme. Mas não tem problema. Fazer otimização e validar do jeito que você puder e conseguir é muito melhor do que não fazer otimização nenhuma, né? Legal. A gente falou de hipótese, né? Então, como funciona? Assim, por exemplo, eu vou lá, olho pro meu site e ele não tá convertendo do jeito que eu queria. O teste, o CRO, ele parte de um princípio que vamos levantar algumas hipóteses e a partir dessas hipóteses eu vou fazer algum experimento. É isso, né? Então, como se levanta as hipóteses? Então, vamos, vou primeiro aqui passar pelo que é o passo a passo tradicional, né? Bora, bora. Como que é o ciclozinho ali de CRO? Hoje em dia, tudo que é disciplina aí de mercado, de produto, de marketing, né? Que tá bem consolidada, costuma ter um passo a passo. Então, vamos começar aqui com o nosso pão com manteiga e depois a gente vai sofisticando isso um pouco mais. Legal. Pensando num processo sequinho aqui de CRO, de experimentação, de otimização de jornadas, você vai ter... Eu acho que são oito passos no total. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir a promessa aí de oito passos ou não. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir o que você vai otimizar, né? Você tem mil possibilidades. Se você tem um site, tem inúmeras páginas no seu site. Então, o primeiro passo é você decidir por onde eu começo. O que eu vou otimizar? O que eu vou fazer? Onde tem potencial? E aí, isso é uma pergunta difícil de responder. Se você nunca estudou a disciplina, se é a primeira vez que você tá ouvindo falar sobre CRO, você vai ter um pouco de dificuldade pra responder isso. E eu vou te dar uma dica. Segue o rastro do volume. Segue o seu tráfego. Começa otimizando as páginas que primeiro tenham a maior quantidade de tráfego, porque tem um monte de gente passando por elas. Então, se você melhorar a experiência dessas pessoas, a chance de você engordar ali o seu fúlio de vendas é maior, né? Mais pessoas seguem para as próximas etapas da jornada. Essa é uma dica. E a segunda dica é otimizar as páginas que estão mais próximas da realização da conversão. Então, se você é um e-commerce, por exemplo, invista tempo em otimizar suas páginas de detalhe de produto e o seu check-out. Você me falou do exemplo bem no começo da nossa conversa aqui, Marcelo. Se o check-out for difícil, cara, as pessoas saem, né? Isso gera a rejeição, gera a saída do site mesmo. E se a pessoa sai para ela voltar, é difícil. Porque geralmente ela já sai com alguma frustração. Então, a primeira parte, né? E aqui tem várias formas de tropeçar e por isso que eu estou dando essas dicas. Eu acho que se você seguir o volume e se você optar por otimizar páginas que estão mais próximas da meta final do site, seja isso uma venda, seja gerar um cadastro, seja iniciar uma demo, se você for um SaaS, por exemplo, né? Software as a Service, se você está vendendo um software como serviço, foca nas páginas do final e foca nas páginas que tem volume. Então, passo número um, decidir o que a gente vai otimizar. Passo número dois, planejar o que que você precisa fazer de análise de dados e de pesquisa qualitativa para se tornar capaz de melhorar aquela página, para se tornar capaz de enxergar problemas e oportunidades de melhoria ali, né? Então, é bom planejar isso antes. Se você vê na página, por exemplo, que está difícil passar para o próximo passo, né? As pessoas não conseguem passar para o próximo passo. Vai no seu Google Analytics, vai na ferramenta que você tiver de coleta de informações, seja ela qual for, e começa a tentar entender lá. Quantas pessoas efetivamente clicam nesse botão? Quantas pessoas chegam aqui, né? Qual que é a taxa de sucesso que eu tenho nesse passo da minha jornada? Então, elenca isso primeiro para você entender qual que é o tamanho da oportunidade. Então, recapitulando. Primeiro, decide o que vai otimizar, né? E segundo, decide como que você vai fazer essa pesquisa e essa análise para entender se a oportunidade de otimização realmente está lá. Passo número três, a partir... Desculpa, o negócio da análise aqui é... Você que tem um site, até que mesmo quem não tem, muitas vezes você vai ter os dados, né? E a gente costuma não olhar para os dados. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma análise do Google o meu negócio, né? Pô, aí você tem o Google o meu negócio, que é onde as pessoas vão lá e dão nota, valia a tua empresa. Mas ali tem um botãozinho que é rotas, ali tem um botãozinho que é entrar em contato, ali tem um botãozinho que é site. Aí a gente foi analisar os dados daquilo lá. Aí tem lá, tantas mil pessoas clicou no rotas. Pô, ali é uma informação, né? Eu tenho um monte de pessoas que estão clicando na rota. Então, o que significa? Quem clica na rota, por que que clica na rota? Quer chegar no local? Não quer chegar no local? Um monte de gente clica no telefone. Aí você vai lá, um monte de gente clica no telefone, e aí quando você vai olhar ali, o telefone que está lá é um telefone antigo que não foi mudado, ou é um telefone que ninguém atende. E você vê que teve cinco mil cliques naquele telefone, só que quando se liga ninguém atende o telefone. Levando pra uma rua sem saída, né? Efetivamente. Isso acontece muito, né? Não, aconteceu no EAG. A gente não tem mais telefone fixo, ninguém tem mais telefone fixo. E o telefone que estava lá era um telefone fixo. A gente tem, mas ninguém atende. Eu não tenho aparelho de telefone fixo. Então, uma das coisas que a gente percebeu foi, opa, deixa eu arrumar o telefone que está aqui no Google, mas são dados, né? Normalmente, quem trabalha com site, você vai ter uma ferramenta do próprio Google que chama Google Analytics, né? Você instala ali, você configura no site. Hoje tem o GA 4.0, você instala no site, isso daí vai te dar as informações que ele está falando, as informações que você precisa. É um pouco técnico, pra algumas pessoas pode ter um nível de complexidade, mas aí é só você pegar alguém que sabe fazer, ele vai deixar configurado pra você e você consegue usar, né? Então, só pra gente voltar. Porque nem todo mundo, às vezes as pessoas tem um site e não olham pros dados do site, não sabem nem quantas pessoas chegam no site, só sabem o que vende ou o que não vende. O que não vende, exato. É, seja amigo dos dados, né? A gente está falando aqui de rastros de números mesmo que indicam possibilidades aí de melhoria pro seu negócio. Então, também não, né? É fácil a gente ficar preguiçoso, né? Com isso, porque é número, é complicadinho de olhar, mas também não é o fim do mundo. A instalação do Google Analytics ela é relativamente simples, tem mil e uma formas de fazer e traz uma riqueza muito grande de dados pra você sim. E isso me traz aqui de volta pro processo, né? A gente define primeiro o que a gente vai otimizar, a gente usa os dados que a gente tem pra ver se a oportunidade realmente existe, se ela realmente está lá, de que tamanho que ela é e como que ela pode ser atacada. Passo número 3, a gente vai começar a levantar ideias pra atacar essa oportunidade que a gente viu. Então, assim, identificamos que tem um problema que as pessoas não conseguem encontrar esse botão e clicar nele. A gente começa a pensar como que a gente pode resolver isso, quais soluções existem, né? E vamos priorizar essas ideias, porque você não consegue executar todas ao mesmo tempo. Você vai ter, por exemplo, três ideias diferentes de como mudar aquele um botão. Não dá pra executar as três, só uma das três vai pro ar. Então, uma vez que você já elencou as ideias e priorizou elas, o passo número 4 é transformar as ideias que você acha que são mais promissoras em uma hipótese de melhoria, né? Então, essa hipótese, ela tem que dizer o que você vai fazer, por que você vai fazer e com qual expectativa de resultado. Então, por exemplo, vou mudar o tamanho do botão comprar agora, porque ele está muito pequenininho na tela e as pessoas não veem. Isso vai ser feito pra todos os visitantes do meu site, com a expectativa de gerar mais vendas, de gerar mais cliques nesse botão, e aí você já pensa de novo em dado. Eu vou medir isso como? Vou medir isso olhando o número de vendas que eu faço no fim do meu mês, né? Então, isso é uma hipótese de melhoria. Gerada a sua hipótese, o próximo passo seria fazer o design da hipótese, né? Se o botão vai mudar de cara, se você vai fazer uma alteração, alguém tem que executar o visual disso, né? Pra poder ser colocado no ar. E da mesma forma, isso precisa ser codificado, isso precisa ser programado no seu site. A gente tem diversas formas de fazer isso, né? Tem muita gente usando sites que têm a possibilidade de você construir as suas próprias páginas, e muitas vezes você consegue já executar essa hipótese lá, né? Então, essa parte de fazer o design e o código, às vezes você já tem sisteminhas ali que só clica e arrasta e já dá pra fazer, né? Com tudo isso feito, Marcelo, com a hipótese já levantada, você já tem o visual dela, já tem uma possibilidade de fazê-la funcionar no site, o próximo passo agora é testar. Pra isso, você geralmente precisa de uma ferramenta de teste AB, né? Mas existem outros métodos de validação também. O Google Optimize, que era a ferramenta... Vai... Então... Que todo mundo usava, não existe mais. Qual que é a ferramenta que tem hoje pra testar o teste AB? O Google matou, né? Foi um grande desfavor aí a todo mundo, a gente ficou bem órfão aí do Google Optimize. Hoje em dia, ferramentas gratuitas são muito, muito raras de encontrar. Eu vou mencionar duas possibilidades aqui. Tem uma ferramenta que chama VWO. A VWO, ela vai te permitir rodar testes gratuitamente com até 50 mil visitantes únicos no mês. O que é suficiente, geralmente, pra você rodar um ou dois testes no seu mês, dependendo de que tipo de teste AB você tá fazendo. E tem uma outra ferramenta alemã que chama Verify, V-A-R-I-F-Y. Se eu não me engano, o domínio dela é .io, tá? Verify.io. E essa, ela não é gratuita, mas ela é uma das mais baratas, por incrível que pareça. Ela custa 99 euros por mês. É uma ferramenta que eu acho que assim, se você começar com o VWO, usar o plano gratuito e descobrir que você tá fazendo o teste AB, você entrou numa mentalidade de validação, né, das coisas que você tá colocando no ar, tá tentando otimizar mesmo, esse acho que é o próximo passo lógico e pra essa Verify, que é uma ferramenta que não é tão custosa quanto as demais, né, e oferece toda a switch aí que você precisa pra realizar seus testes AB, pra colher resultados e tudo mais, né. Mas é isso, voltando pro processo, você vai colocar o teste AB no ar, ele vai rodar, a ferramenta geralmente vai te falar quando que você pode parar o teste, e aí o próximo passo é parar o teste e analisar os resultados. Versão B ganhou da versão A? Se ganhou, ganhou por quanto, né? A gente encontrou uma melhoria, um crescimento na nossa métrica alvo ou não, né? Melhorou as vendas? Melhorou a taxa de preenchimento do formulário? Alguma coisa assim melhorou? Se sim, bora nessa, coloca no ar agora, porque você tem a validação de que aquilo funcionou. Se não, volta pra mesa e vamos começar a desenhar de novo. Outra hipótese. Lembra aquelas ideias que a gente levantou? Tinha três, quatro formas diferentes de mudar o tal do botão comprar lá. Essa ideia não funcionou, vamos testar outra. Porque com isso você vai aprendendo também, você vai entendendo o que funciona pros seus consumidores, né? Em termos de design, em termos de comunicação, em termos de layout mesmo, né? Como que as coisas estão dispostas na tela, em termos de persuasão. E o interessante, né? Desse processo todo é que isso vai permeando outras áreas da empresa. Porque a gente não tá limitado a testar um botão. A gente pode testar o nosso mote de vendas, né? Se a primeira página diz compre panelas, sei lá, inox aqui com um cabo impossível de derreter. E ninguém tá comprando, né? Você pode testar um outro texto, você pode testar uma outra forma de persuadir. Se você tinha uma imagem, você pode testar colocar um vídeo, por exemplo, com instruções, né? De como o produto funciona, como que o serviço é entregue e coisas do gênero. Então, assim, o céu é o limite, né? Com relação ao que você pode testar, o céu é o limite. Mas o processo é mais ou menos esse. Define um problema, se aprofunda no problema, levanta ideias, prioriza suas ideias, transforma elas em hipótese, testa a sua hipótese, né? E ao final, analisa os resultados e feito tudo isso, volta pro passo 1, que não tem descanso na vida do otimizador, né? Precisa sempre estar otimizando. Cada dia que você não tá testando ou validando alguma coisa, é um dia que você deixou de aprender. E aí, é um dia que você realmente prossegue ali pro dia seguinte com conhecimentos inferiores aos que você poderia ter se você tivesse testado, se você tivesse tentado validar alguma coisa, tivesse tentado otimizar alguma partezinha aí do seu site. Legal. Olha uma coisa interessante, às vezes eu quero comprar alguma coisa e eu fico na dúvida. e eu não compro porque eu fico na dúvida. Já aconteceu. Ah, qual o tamanho disso aqui? Fiquei na dúvida do tamanho, não vou comprar. Qual a potência disso aqui? Fiquei na dúvida da potência, se for um eletrodoméstico, alguma coisa assim, eu não compro. Então, nas hipóteses que eu posso levantar, eu posso colocar isso, né? Pô, vamos colocar aqui a descrição do produto pra ver se como a descrição melhor do produto vende mais. Inclusive, tem cases, né? de melhorou a descrição do produto, aumentou as vendas, né? Uma coisa simples, às vezes a gente acha que é óbvio, mas não é óbvio. Com certeza. Tem muito site também que mostra a descrição do produto, mostra só um trechinho dela e você precisa clicar pra expandir. E isso já é, por exemplo, um passo a mais, né? É uma coisa que se você puder evitar ali na jornada, ajuda. Tudo que a gente puder simplificar pro visitante final, ajuda, né? Eu gosto de falar o seguinte, existem, inclusive só um modelo mental, anotem aí que vai ajudar um bocado vocês. Jornadas digitais, elas são regidas por duas forças, essencialmente. Você tem aceleração como essa primeira força. Então, o que é aceleração, né? Ah, isso eu gosto. Cada passo em uma jornada, seja ela digital, seja no mundo real, é que a gente tá falando mais do contexto do digital aqui, né? Mas o mesmo se aplica pro mundo real. Cada passo em uma jornada, ela exige, ou ele, no caso, o passo, exige uma quantidade fixa de aceleração pra ser concluído. Se a gente não ajuda os nossos visitantes, os nossos clientes, as pessoas mesmo, a alcançarem esse tanto certo de aceleração, essas pessoas saem pra fora do nosso funil de vendas. E essa aceleração, ela é representada basicamente por duas coisas. Nível de motivação que a pessoa tem pra concluir a tarefa e nível de habilidade que a pessoa tem pra concluir a tarefa. Então, assim, se o seu celular quebrou hoje e você precisa dele pra trabalhar, o seu nível de motivação pra comprar um celular imediatamente, se você tiver o dinheiro no bolso, é super alto. Mas, tem alguns outros tipos de compra que podem esperar, né? Isso é uma das coisas a se considerar aqui. A outra coisa é o nível de habilidade. Quando a gente pensa em serviços e produtos que estão sendo oferecidos, por exemplo, pra terceira idade, não dá pra imaginar que a curva de aprendizado desse pessoal seja semelhante à curva de aprendizado da geração Z, da galera mais jovem, né? Então, às vezes você coloca uma faixa lá falando poxa, você deixou produtos no seu carrinho, volta aqui que a gente já finaliza a compra pra você. Pra um jovem, aquilo é um momento de aceleração gigante. Ó, não queria perder tempo aqui mesmo, vou clicar e vamos nessa, só quero finalizar a compra. Pra um senhor de idade, pode ser que isso seja mais uma informação, mais uma curva de aprendizado, mais uma dificuldade. Então, precisa sempre pensar no contexto de quem é o seu público-alvo pra construir essa aceleração, pra tentar criar atalhos. e essa é a primeira força que rege jornadas. A segunda força que rege as jornadas é a fricção. Quando a gente volta lá pro ensino fundamental, lá pra quinta série, sexta série, começa a ver conceitos de física, né? O que para a aceleração é a fricção. E, portanto, a fricção é a nossa pior inimiga aqui dentro desse contexto de otimização de jornadas. E a gente tem que tentar remover fricção de todos os pontos que a gente conseguir remover das jornadas que a gente está trazendo para os nossos visitantes e para as pessoas que estão em contato com a nossa marca. Na Looptimise, na minha empresa, a gente é uma agência que otimiza isso, né? Nós somos pagos para otimizar jornadas e para fazer experimentação, para fazer CRO. A gente pensa em fricção dividindo ela em três tipos diferentes. E é uma hierarquia, tá? A gente começa lá de baixo e vai escalando porque tem alguns tipos de fricção mais fáceis de encontrar do que outros. Então, o primeiro... Só vou fazer uma pausa aqui. Claro. Comandante, ó, isso que ele vai explicar agora, ele explicou para mim e eu estou levando isso para tudo na gestão do meu negócio. Não é só na otimização da jornada do cliente online. Eu estou levando isso para a gestão do meu negócio. Então, caneta e papel na mão, presta bastante atenção, anota. Depois eu vou fazer algumas considerações, vou deixar ele explicar porque eu aprendi muito com essa explicação que ele vai dar agora. Vamos nessa. Anota, hein, comandante, ó. Contando com vocês. Três tipos de fricção. Galera, não é muito difícil de entender, tá? Primeiro tipo de fricção, que é o tipo mais óbvio que a gente vê a olho nu. Fricção de usabilidade. Tudo aquilo que vem da UI, né? Da interface do site, da carinha mesmo. Seja um site, seja um aplicativo, seja o que for. Então, André, o que é fricção de usabilidade? Entendi que é o que você vê a olho nu, entendi que é o que já aparece na cara, mas como que eu sei que tem fricção de usabilidade? Pensa em coisas do tipo texto que é muito pequenininho. A gente acabou de falar de terceira idade, né? Como é que um vovozinho, por exemplo, ou uma vovozinha, vai ler uma fonte muito pequenininha na tela do celular? Não lê. Essas pessoas têm dificuldade com a visão já, né? Passa uma certa idade, eu nem passei a certa idade ainda, é o tamanho do meu óculos. Eu já tenho uma dificuldade braba com a visão aqui. Então, fonte muito pequenininha, texto em cinza clarinho, por exemplo, contra fundo branco, então o contraste, ele não é suficiente, fica difícil de ler. Quando a gente pensa em celular, botões encavalados, né? Um botão está muito próximo do outro, aí você quer apertar o botão da esquerda, aperta o da direita sem querer. Ou, vocês já devem ter experienciado isso, áreas de toque que são muito punitivas, né? Você tem que acertar direitinho aquele botão ou aquele link, senão você aperta no de baixo. Tudo isso é fricção de usabilidade. Tudo que vem do próprio site, do uso do próprio site, e que impeça as pessoas de continuar, e o que cria dificuldades, cria barreiras desnecessárias, é fricção de usabilidade. Tipo número um. Vamos para o tipo número dois. Legal. Ó, no fricção de usabilidade aqui, eu encontro vários probleminhas desse que você falou, né? E isso é na hora de comprar, na hora de usar. Esses dias eu vi um... Eu vi um post mostrando como fazer um fluxo com inteligência artificial, né? E aí ele dava um exemplo lá, criava um código, esse código importava para dentro de um aplicativo, que é o Draw.io. Aí dentro do aplicativo você apertava um botão e ia no avançados e dava um comando lá para pegar aquele código e criar o fluxo. Eu não conseguia apertar o botão para entrar no avançado para colocar aquilo. Eu fiquei uma meia hora. E eu só fiquei porque eu fui persistente. Um usuário comum teria desistido ali. Teria largado a mão. Teria largado a mão. Teria desistido ali um usuário comum. Então, a fricção de usabilidade é importante. Outra coisa que é importante a gente olhar na fricção de usabilidade. Eu estou com um 50, né? Mês que vem eu faço 5.1. E eu ainda... dependendo do que eu vou fazer eu faço no computador. Tem muita coisa que eu faço no celular. Mas, por exemplo, se eu tiver um curso online eu gosto de consumir o curso no computador. Eu sou igualzinho. Eu gosto de consumir no computador. Porém, a maioria das pessoas consomem no celular. E é o que acontece. A gente fala de site responsivo. O site responsivo já é um negócio atrasado. Você vai lá, faz um site pensando no computador e faz responsivo para o mobile. Só que quando você vai vir no mobile o responsivo ele não é tão responsivo assim. E isso dá uma fricção de usabilidade. Ele funciona muito bem no computador, mas quando você vai usar no mobile ele não funciona tão bem. Então, o que pode ser uma fricção de usabilidade é faz mobile first ou faz uma versão mobile, né? A tecnologia permite você fazer isso e uma versão desktop. Muitas vezes eu estou vendo um negócio no... 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 no computador e aí eu encontro um erro no computador. Só que quando eu vou ver no mobile no mobile ele está legal. Mas no computador está errado. E vice-versa. Então, às vezes é um negócio que passa desapercebido, né? Dependendo da tua idade você vai olhar direto no... no mobile e quando for para o computador não vai funcionar e vice-versa. Você vai olhar no computador só que quando vai para o mobile não funciona. Você perde venda. Você perde usuário se for produto, né? Porque o cara não consegue usar acha difícil e ele não usa. Então, também isso é uma coisa importante, né? Com certeza. Pensar onde o cara vai assistir aquilo porque a usabilidade no computador é de um jeito e a usabilidade no celular é de outro. Com certeza. E hoje tem que considerar muito também que as pessoas pesquisam muito no mobile mas acabam amarrando a compra no computador. Então, se tiver uma ruptura muito grande entre essas experiências especialmente se a usabilidade for ruim em qualquer um dos dois você perde um monte de cliente aí no meio do caminho. Um outro exemplo que me passou pela cabeça que a gente vê bastante nos e-commerces aqui no Brasil é barra de busca no mobile que aí você aperta ela expande um monte de sugestões e as sugestões cobrem a tela inteira você não consegue mais apertar em nada ali da página, né? Isso também gera fricção de usabilidade eu achei que esse toque na barra ia ser inofensivo mas agora eu não consigo ver a tela mais. Pop-up Às vezes entra um pop-up no mobile no computador o pop-up você vai lá clica no x e fecha às vezes no celular entra o pop-up e você não consegue se livrar sim do pop-up já aconteceu várias vezes comigo eu não consigo me livrar onde eu fecho esse pop-up? Não consigo fico tentando tudo quanto é jeito não consigo perdeu venda perdeu venda eu tô querendo ficar ali eu tô querendo ler aquilo eu tô querendo entender mais daquilo mas o pop-up que eu não tenho interesse tá ali e ele me atrapalha eu não consigo sair do pop-up sim é uma fricção de usabilidade tudo que remove controle né da mão do visitante ali é uma fricção de usabilidade de modo geral via de regra tirou o controle da mão da pessoa tá causando fricção de usabilidade esse é o primeiro tipo temos mais dois vamos lá vamos pros outros e depois quero discutir esses três aqui que incríveis vamos nessa antes da gente pro próximo deixa eu falar assim ó comandante olha só aprender isso usar tecnologia melhorar seus pontos de contato com o teu cliente vai aumentar seus resultados e eu sei que você quer aumentar seus resultados só que é o seguinte de nada vai adiantar você melhorar teu site né se no dia a dia a tua empresa desorganizada não entrega aquilo que prometeu os funcionários estão desengajados então o programa EAG ele é um programa que ele vai te ajudar com isso organizar tua empresa engajar teu time fazer as coisas funcionarem as entregas serem feitas no prazo que tem que ser feito nós já treinamos mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas ajudando eles a acabar com o caos que acontece no negócio pra poder focar no resultado da empresa e fazer a empresa crescer então eu vou fazer um convite pra você você vai rolar essa página aqui vai ter um link vai ter um link na descrição você clica no link faz a sua inscrição vai fazer uma sessão estratégica com alguém do meu time você vai participar do programa EAG e a gente vai ajudar você a acabar com o caos na sua empresa então não perde tempo não mais de 7 mil clientes já passaram pelo EAG e nós temos centenas milhares de depoimentos de pessoas que tiveram resultado e a gente está esperando você pra que você tenha resultado também beleza? bom, bora lá? bora lá segunda fricção segundo tipo de fricção Marcelo é a fricção cognitiva que é a fricção que diz respeito a todos os momentos onde o seu cérebro trabalha mais do que ele idealmente precisaria trabalhar né então em outros termos aqui nem em outras palavras é quando as coisas são mais difíceis de entender do que elas precisariam ser e ao serem tão difíceis de entender elas se tornam confusas então vamos dar exemplos práticos aqui a gente vê muitos funis de compra né muitas sequências de páginas de venda que tem botões continuar ou próximo só que não dá pra saber o que que acontece se você clicar no continuar ou no próximo e de novo pra algumas pessoas isso vai parecer assim pô André mas é óbvio continuar vai pro próximo passo pra você que entende um pouco mais de digital que sabe um pouco mais tem mais contexto tem mais vivência com aquilo mas tem um monte de gente um monte dos seus consumidores um monte dos consumidores de todas as marcas e empresas do mundo que não tem esse mesmo nível de instrução e que quando vem um botão uma ação que precisa ser realizada que não explica com 100% de clareza qual é a consequência daquele clique daquele toque na tela essas pessoas sentem hesitação essas pessoas sentem ansiedade essas pessoas põem um pé pra trás então fricção cognitiva ela aparece toda vez que você gera confusão toda vez que a mensagem não é suficientemente clara toda vez que você não consegue encontrar qual é o próximo passo que você deveria realizar pra finalizar a tarefa que você quer concluir e por fim tem uma tem uma quininha ali da fricção cognitiva que é interessante pensar também que é o lance do direcionamento do olhar as suas páginas precisam direcionar o olhar pra a ação principal que você quer que seja realizada nelas então eu vejo muito exemplo de página que a ação principal tá logo na cara da página você carrega o site a ação tá ali compre conosco hoje porque o nosso curso é o melhor do Brasil só que tem um videozinho tocando ali no canto da página no autoplay no automático mostrando talvez um exemplo do serviço em ação e por aí vai o nosso olhar o humano ele é feito pra direcionar o olhar pra movimento porque até algumas enfim não tantos anos aí atrás na nossa evolução como espécie a gente tava fugindo de leopardo e de leão pra dentro de caverna ali tudo que se mexia era uma ameaça então o nosso olhar ele é muito fortemente direcionado a perceber movimento e a perceber contraste diferenças fortes de cor então você coloca um elemento vermelho num fundo branco por exemplo o elemento vermelho chama atenção você tem um site que o fundo é inteiro preto qualquer texto em branco chama muita atenção tudo isso tem que tomar cuidado pra não gerar fricção cognitiva porque às vezes você tá colocando a sua oferta em uma cor que não chama atenção o suficiente os elementos em volta dela chamam mais atenção então recapitulando tudo aquilo que faz sua cachola trabalhar mais do que precisa tudo aquilo que é confuso quando você não entende o que é o próximo passo você não entende como continuar você não entende o que a pessoa faz ou até isso um passo antes você não entender a premissa não entender a oferta a gente vê isso em muitas empresas também o texto que te recebe ali nas landing pages ou na home não explica o que a empresa faz e isso também cria fricção cognitiva o que eu tô fazendo aqui qual que é o próximo passo qual a ação é pra eu realizar né e tudo isso faz você perder venda tudo isso queima muito dinheiro mesmo e sabe o que acontece às vezes a pessoa que faz o produto ou o serviço ela é muito técnica então ela tem uma linguagem técnica pra explicar o que faz só que o cliente dele ele não entende a linguagem técnica e isso gera uma fricção cognitiva ele olha pra aquilo e fala o que que é isso o que que é isso o que que é isso a linguagem é técnica eu tenho um cliente ele eu tô tô num desafio com ele né tô num desafio com ele pra gente entender qual é a mensagem então ele ele vende tubos de alumínio pra pessoas que gostam em inglês tem um negócio que chama do it yourself faça você mesmo DIY né DIY DIY e faça você mesmo aqui no Brasil eles chamam de maker né tem ali o o o Rodrigo Wilbert ele é o sei lá o cara que representa o que é um maker né é verdade aquele cara que gosta de fazer as coisas meu sócio é esse cara do maker e ele ele vende algumas peças né pras pessoas que querem ah você quer montar uma mesa você quer montar um um suporte pra alguma coisa ele vende essas peças só que quando eu entro no site eu só vejo as peças e eu não sei o que fazer com aquelas peças ele não tem uma mensagem clara só que pra ele aquilo é óbvio e ele põe a peça ali né eu já falei com ele cara continuo não entendendo é assim eu sei o que você faz né porque se eu for explicar o que ele faz ele tem um lego ele 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 vende as peças do lego pra você montar o que você quiser com os legos né se eu fosse explicar o que o o que ele faz só que quando eu entro lá eu não consigo enxergar isso né então às vezes ele tem que ter uma imagem montando o negócio ele tem uma imagem dos tubos dos alumínios e daqueles alumínios eu tô montando alguma coisa e aí escrito lá em cima faça você mesmo e aí várias imagens do que o cara pode fazer pode ser uma imagem animada assim né não precisa necessariamente ser um vídeo aí eu vou falar ah aqui eu vou conseguir eu fazer uma mesa eu vou conseguir fazer tal coisa aí eu entendo isso quando eu vejo só a peça só o alumínio pô eu não consigo completar a cena daquele alumínio dentro daquilo que eu quero fazer sabe sim então a gente tá num desafio de melhorar essa percepção e mesmo assim ele vende bastante mas ele tá vendendo pra um público que é um público que tem um nível de consciência muito alto se ele for vender pra um público que o cara tá putz como que eu faço pra montar ali uma mesa no meu escritório ele não já não alcança não alcança exato a mensagem acaba ficando realmente mais estreita né ela poderia ser mais ampla e abraçar mais as pessoas que não tem o mesmo nível de conhecimento então frição cognitiva o cara entrou no teu site não entendeu o que você fez exato se ele não entendeu o que você fez ele não compra qual que é a terceira frição terceiro tipo de fricção e o último mais difícil de encontrar mas geralmente o mais recompensador também que quando você encontra geralmente você consegue subir taxa de conversão consegue melhorar a receita e por aí vai que é a fricção emocional tudo aquilo que viola as expectativas do visitante as expectativas que foram definidas nos seus ads por exemplo nas suas redes sociais nos posts que você fez nos outros pontos de contato com a marca de modo geral tudo aquilo que deixa as pessoas com o pé pra trás então eu não sei se vocês já tiveram essa experiência eu já entrei em alguns sites de restaurantes aqui em São Paulo querendo reservar querendo saber onde que ficava o lugar né e às vezes tem uma mensagem lá porque o restaurante tá no iFood e aí tem uma mensagem gigante em vermelho na tela falando tomem cuidado estão aplicando golpe no nosso nome não compre não sei o que e eu cara que difícil essa mensagem né eu já me sinto com o pé pra trás aqui tão dando golpe eu já associo o golpe com o restaurante eu não precisava saber dessa mensagem eu não tô indo comprar via iFood né eu tô indo procurar o endereço do lugar isso gera fricção emocional me deixa com o pé pra trás e por fim nível baixo de relevância que vem diretamente conectado com esse negócio de criar as expectativas e cumprir as expectativas que foram criadas né então suas páginas né de enfim seus perfis de rede social seus anúncios estão falando a na hora que aterrissar no site a expectativa do visitante é encontrar a então não adianta vender né no seu ad panela de inox marca XYZ até 12 vezes sem juros a pessoa clica e chega no site e tá vendendo um tênis azul não tem conexão nenhuma a panela até tá lá se você escrola um pouquinho lá você até encontra a panela lá e tá na nas condições de parcelamento que foram prometidas mas se não tiver na cara se não for óbvio você acaba traindo essa expectativa é essa construção mesmo que foi feita né e isso reduz a relevância da oferta isso reduz a chance da conversão acontecer isso reduz a chance de você fazer dinheiro um outro último aspecto aqui de reflexão emocional que vale a pena mencionar é qual é o nível de qualidade da persuasão que você tá aplicando ali no seu site né nas suas mensagens e aí a gente entra num lugar aqui num espaço que eu pelo menos acho que ele é muito subvalorizado especialmente aqui na América Latina as empresas não são muito boas com isso que é o copy que é redação ah André mas eu estudei eu fiz escola eu me formei eu sei escrever saber escrever é muito muito diferente de saber fazer copy escrita persuasiva é um outro universo é um outro mundo eu sei que vocês falam sobre isso no IAG vocês tem material sobre isso ensinam bastante e poxa reforço muito é que a ideia de que isso é bem necessário e é uma parte do arsenal amplo aí né que quando a gente pensa em profissionais de CRO a gente pensa em empresários a gente pensa no pessoal que tá no ramo de growth também você vê profissionais extremamente completos mas com essa perninha fraquinha então vale muito a pena estudar copy persuasão ou falta de persuasão é uma das principais características da fricção emocional quando ela aparece né você não é suficientemente persuasivo a sua oferta não convence o seu texto não conversa comigo não toca o meu coração e portanto eu vou olhar a loja do amiguinho do lado e eu posso ter um nível de desconfiança será que esse cara tá falando verdade idoneidade né qual que é o nível de credibilidade que a marca tem isso também bate em fricção emocional é importante ter testemunhos ali né frases dos seus consumidores reforçando os seus produtos se você conseguir né de alguma forma hoje tá ficando mais difícil mas se você conseguir ter foto das pessoas pra tangibilizar não é sei lá vídeo exato vídeos depoimentos né não é ah comprador número 325 disse que não é o Roberto fulano aqui que tem a fotinho dele ali essa pessoa existe ela topou dar esse depoimento ela topou gravar um vídeo ou topou sei lá que fosse só publicado em texto mas isso também é um fator muito grande também gera bastante fricção emocional se você é um e-commerce especialmente ele está já de cara também em algum canto lá né número de avaliações que os seus produtos tem nota média né talvez no reclame aqui da vida em alguma plataforma relevante nesse sentido também ajuda bastante né e lembrando aí pessoal que tem que ser verdadeiro viu não adianta colocar lá 5 estrelas de 5 notas perfeitas em todos os lugares porque nenhuma empresa tem isso por exemplo o cara entrou no teu site aí ele vai digita teu nome no Google e aí ele vai no reclame aqui você tem um monte de reclamação fricção emocional na hora e não é nem o seu site que causou você não vai nem saber o que aconteceu porque foi no reclame aqui e às vezes é uma reclamação só no reclame aqui já foi suficiente pra causar essa fricção emocional ele fala será será que eu confio não confio na dúvida o cliente não compra olha só porque que eu falei pra você anotar esses três é importante esses três fricção de usabilidade fricção cognitiva e fricção emocional então pensa que o cara entrou no teu site ele não conseguiu usar não vai vender parece um pop-up que não sai o pop-up né é um botão que ele clica e o botão não funciona eu vejo isso acontecer várias vezes não vai comprar você vai perder o cara vai sair do teu site ele vai pra outro lugar fricção cognitiva ele não entendeu o que você faz olha pro teu site e vê se você entende esses dias eu conversando com o cliente nossa tem oficina eu expliquei desse meu amigo do do it yourself né cara eu não entendo e eu passo pra ele ele não consegue colocar aquilo de uma maneira agora eu tive um insight depois vou falar pra ele que ele faça com que eu entenda que aquilo é pra eu fazer e montar né então não entendeu não compra e a fricção emocional é dúvida será que eu dou conta será que é fácil é muita coisa pra eu fazer também é uma fricção emocional o cara não tá te falando né é a objeção ele tá com uma objeção o texto não quebrou a objeção né então ele não vai comprar agora eu peguei isso que você falou e eu tenho usado pra tudo né porque o que acontece qual que é a ideia fricção tira velocidade imagina que eu tô numa estrada qualquer fricção vai tirar minha velocidade tem uma lombadinha ali eu tenho que tirar o pé perdi velocidade tem uma placa falando cuidado eu tenho que tirar o pé porque tem que tomar cuidado a placa tá pedindo pra eu tomar cuidado perdi velocidade então qualquer coisa que tira velocidade né vai colocar menos dinheiro no meu bolso se eu pensar aqui numa jornada online esse seria o depara né e aí você falou isso eu comecei a trazer isso pra tudo não só pro site né comecei a trazer isso pra tudo então por exemplo imagina que na empresa a gente vai fazer uma gestão de uma empresa e a gente quer que nossa empresa vai mais rápido gere mais lucro atendo o cliente de maneira mais efetiva fricção de usabilidade pô os processos da minha empresa são bagunçados fulano faz de um jeito beltrano faz de outro ciclano faz de outro é uma fricção de usabilidade não depara né com certeza né como que é esse produto aí eu vou comprar o produto um dia ele vem quente no outro dia ele vem frio né eu chego lá um dia eu vou tomar café ele vem quente no outro dia ele vem frio eu chego lá vou tomar café um dia demora 10 minutos demora meia hora tudo isso são fricções né tira velocidade na hora que a gente vai fazer e a gente quando tá fazendo gestão a gente vai ter isso pô se você não tiver processos eficientes é uma fricção de usabilidade eu trouxe isso desse jeito aí fricção cognitiva né cara muitas vezes a gente tá achando que as pessoas entenderam o que você tá falando e ela não entendeu a gente tem que e uma das coisas das minhas reflexões é você tem que explicar as coisas porque uma criança de 6 anos entenderia exato se for nesse nível facilita já bastante facilita só que você tem já teve criança de 6 anos em casa filho alguma coisa assim não então por exemplo a minha experiência minha filha chegar pra mim e falar assim ô pai o que que é intolerância e é como você explica o que é intolerância pra uma criança de 6 anos pra que ela entenda não é tão simples explicar pai o que que é decisão não é tão simples você explicar isso pra uma criança são vocês que trazem um grau de abstração alto e muitas vezes na nossa comunicação isso tá acontecendo o tempo inteiro e aí você tem uma dificuldade cognitiva então por exemplo você tem lá a empresa se os processos não funcionam vai tirar a velocidade a cognição a conversa a maneira como você explica o que você tá falando outro dia fui pegar um avião fui fazer uma palestra o cara falou Marcelo meu motorista ele vai estar te esperando no aeroporto o que que eu imaginei quando ele falou isso eu fiz uma imagem mental imaginei que quando eu saísse da área do desembarque ia ter alguém com uma plaquinha escrito meu nome me esperando eu saio do aeroporto fico procurando aquela plaquinha ele não me disse isso mas foi o que eu imaginei quando ele falou fico procurando 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 não acho plaquinha fiquei meia hora esperando né aí ele me ligou eu falei olha o cara não chegou aqui ainda não ele tá aí eu falei eu tô aqui ele não tá né beleza me dá o telefone dele liguei pra ele ele tava no estacionamento ele tava no estacionamento resolvi o problema resolvi cheguei lá na hora da palestra cheguei mas teve fricção mas teve fricção teve ruído a mensagem não foi clara o suficiente ele vai estar te esperando no aeroporto faltou especificidade né falta ó meu motorista vai estar te esperando no aeroporto no estacionamento na vaga x você vai procurar o carro é esse desce lá no segundo andar que você acha ele ou você vai sair na área do desembarco ele vai estar com uma plaquinha é uma por incrível que pareça a gente erra nessas coisas na hora de fazer gestão das pessoas fricção cognitiva e fricção emocional acontece o tempo inteiro e a gente não percebe quer ver um exemplo de fricção emocional quando a gente tá fazendo imagina isso acontecendo no site né eu tô falando no dia a dia prático né pô você é o dono da empresa diretor da empresa a empresa tem 100 funcionários né a empresa tem coordenador tem gerente tem diretor e tem você que é o dono né o teu funcionário ao entrar na tua sala se você tiver uma sala fechada você não sabe mas ali tem uma aflição emocional você fala nossa eu vou falar com o dono da empresa eu lembro quando eu era office boy né que eu tinha que falar com o diretor porque eu era office boy eu ia levar coisas eu levava coisas pro diretor geral da empresa o andar dele era diferente a sala dele era diferente só de entrar na sala aquilo ali já me dava um medo né e aí o meu relacionamento com ele tinha uma aflição emocional tem uma atmosfera né que traz essa aflição emocional e às vezes o dono da empresa não entende isso não percebe no quesito e é o papel dele quebrar essa aflição não tem como a outra parte não é do funcionário ele que tem que tirar a aflição porque as coisas fluem então às vezes na sua empresa se você levar esse conceito aqui que é o conceito que a gente usa na internet né pô o teu cliente entrou lá ele ficou na dúvida frição emocional ele tem uma objeção não foi quebrado frição emocional você precisa resolver isso no teu site né e tem técnicas pra você resolver isso mas na sua empresa processos ruins frição de usabilidade mensagem que você acha que é óbvio porque o empresário fala ah mas é óbvio que ele tinha que estar te esperando na saída do desembarque com uma plaquinha é óbvio pra mim não é óbvio pra ele sempre que você fala que é óbvio você tá provavelmente olhando pra uma armadilha é sempre desafia o que você acha que é óbvio porque o óbvio quase sempre óbvio pra você só e o cognitivo né o emocional às vezes ele tá escondido mas se você sanou esses do emocional o negócio vai vai alavancar que legal eu vou essas são três lições que eu tô levando pra vida ai que legal legal de ouvir são modelos mentais que ajudam muito mesmo né facilita resolver problema me fala uma coisa quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam pra implementar uma jornada de CRO vamos lá acho que tem dá pra quebrar em três aspectos aqui acho que aspecto organizacional aspecto ferramental e aspecto conceitual organizacional primeiro CRO como a gente discutiu aqui não é exatamente a disciplina mais fácil do mundo ela é uma disciplina multidisciplinar pra aplicar né pra chegar nessas melhorias aplicar as melhorias entender o que pode ser feito no seu site você precisa ter um certo olhar você precisa ter um pouco de estudo você precisa estudo assim no sentido de não ter feito escola ou faculdade qualquer coisa assim mas você precisa entender um pouquinho de design você entender um pouquinho de persuasão precisa entender um pouquinho da própria gestão da sua empresa e como que você comunica né o seu produto seu serviço então tem tem essa questão vai envolver um pouco de aprendizado aí tem uma curva de aprendizado pra você se familiarizar com o método com como que faz né passar por aqueles aqueles passos mesmo que a gente listou antes e cara te falar uma coisa um outro aspecto disso é um aspecto meio político e meio egóico porque com a experimentação com o CRO como você tá testando e validando as coisas o valor da opinião é reduzido a quase zero né e aí a sua opinião não importa a minha opinião não importa a opinião do presidente da empresa não importa o que importa é o resultado do que a gente tá colocando no ar e testando né colocando pra validar mesmo então assim esses são dois desafios grandes e uma outra coisa que eu observo aqui é empresas ao redor do mundo todo se você não tiver um campeão um dono desse assunto dentro da empresa né se não tiver alguém completamente comprado se a empresa não acreditar é difícil de fazer andar pra frente porque isso aqui é igual uma mentalidade de growth né uma mentalidade de crescimento pra sua empresa exige uma mudança de perspectiva exige uma mudança de mentalidade uma mudança cultural né exato que é onde eu ia terminar vai terminar isso isso vai permear a cultura da empresa no fim das contas né então essas mudanças elas não acontecem do dia pra noite é uma coisa que todo mundo tem que se predispor a fazer né vamos tentar caminhar pra essa direção e vamos errar e vamos tropeçar junto até a gente parar de errar e tropeçar então no aspecto organizacional eu diria que essas são as questões no aspecto ferramental a gente vai ter questões tanto de quais ferramentas você tem ou deixa de ter quanto de quanta grana você consegue colocar pra ter essas ferramentas também então pensando aqui em três níveis né vamos pensar em empresas assim que estão num momento mais iniciante você pode fazer CRO sem nenhuma ferramenta até aplicando algumas das coisas que a gente pensou sobre aqui até agora né olhando e caçando esses três tipos de fricção pensando em por exemplo quantos cliques você precisa pra chegar da homepage do seu site até uma compra finalizada tem alguma possibilidade de redução nessa quantidade de cliques tudo isso daí já é otimização já é CRO né já é experimentação também só que você tá fazendo sem ferramenta pra empresas iniciantes eu recomendo que tenha pelo menos um tipo de ferramenta que não precisa ser a de teste AB mas sim a de coleta de feedback qualitativo explica mais vamos conversar vocês já devem ter visto em sites aquelas caixinhas que sobem no meio da sua navegação elas aparecem no cantinho da tela geralmente cantinho inferior direito né te fazendo perguntas você encontrou o que você tava procurando aqui nesse site hoje tem alguma coisa que você esteja procurando nessa página que você não tenha conseguido encontrar você está satisfeito com a nossa oferta tudo isso o termo ele vem em inglês também né eles chamam de on-site polls e quando eu falo eles somos nós né nós da área chamamos de on-site polls que são nada mais do que pesquisas mesmo que você vai fazendo com seus visitantes com seus usuários sai uma mina de ouro dessas respostas eu passei rápido aqui mas repetindo alguns exemplos de perguntas que você pode fazer tem algum elemento ou tem alguma coisa que você tá procurando nessa página que você não conseguiu encontrar se o elemento realmente não existe significa que você tem que colocar ele na página e se o elemento já tá na página e as pessoas estão respondendo que não encontram é porque você tem que colocar ele mais perto do topo da página em uma posição de maior destaque tem ferramentas específicas pra fazer isso tá e hoje tem duas que estão oferecendo isso de graça uma delas é a crazy egg ovo maluco né se a gente for traduzir pra português e a outra é uma que chama queries Q-U-E-R-Y-Z as duas oferecem essa funcionalidade que é o de perguntas de perguntas exato mas terminando com Z são duas ferramentas que estão oferecendo essa funcionalidade de colocar as caixinhas lá fazer as enquetes as perguntinhas gratuitamente isso é muito poderoso coloca isso no seu site faça perguntas boas né como essa tem alguma coisa faltando tá procurando alguma informação que você não tá encontrando outra pergunta boa o que tá te impedindo de comprar hoje né tem séries de perguntas que você pode fazer pra coletar muito feedback qualitativo então no aspecto ferramental acho que isso que é o que eu recomendo pra empresas iniciantes nem precisa se preocupar muito com o lance de teste AB no início se preocupe mais em coletar feedback qualitativo mesmo quando eu falo feedback qualitativo aqui é as pessoas escrevendo mesmo tá dando respostas em texto pra você pensando um grau aí a frente né uma empresa que já tá mais engajada com a ideia de experimentar talvez seja uma empresa de porte um pouquinho maior já nível intermediário ali aqui precisa de uma ferramenta de teste AB né especialmente se você já tiver mais de 100 mil sessões aí no seu site mensalmente né em termos de tráfego é interessante você começar a rodar testes a dividir o tráfego mesmo versão A versão B e aí pra isso como eu falei antes tem a verify né varfy.io e tem algumas outras mais robustas também a VWO vai fazer de graça né mas ela tem planos pagos que são muito bons tem uma outra também que chama convert.com escreve convert mesmo com T mudo no final e tem uma outra que chama Zorro tá Z-O-H-O é de Florianópolis quer dizer é de Florianópolis é uma empresa indiana que tem no Brasil a sede dela em Florianópolis exato a gente tá fazendo uma parceria com a Zorro ah que legal é uma empresa boa eu conheço eles da minha experiência lá fora né usei eles com clientes de fora mas a experiência que eu tive com eles foi muito muito boa e é uma empresa que tem suporte em português brasileiro isso ajuda um bocado né é muito provável que a gente tenha um enfim não vou falar né uma parceria com a Zorro ah que bacana que bacana eles são bem legais é uma empresa bem boa e aí pensando nessa área de pesquisa qualitativa a gente pode adicionar uma camada a mais aqui também pra empresas que estão nesse nível intermediário então não só fazer as on-site polls fazer as enquetes ali no cantinho do site mas contratar também uma ferramenta que possibilite a visualização de mapas de calor então pra você saber onde as pessoas estão clicando pra você saber quão profundo é o scroll né quão fundo as pessoas vão porque a única garantia que a gente tem é que elas vão ler a primeira dobra da página que é a área que já carrega sem a pessoa precisar mexer em nada tudo que tá pra baixo da primeira dobra tudo que exige scroll ou rolar no celular a gente já não tem mais a garantia de que essa pessoa vai ver né não são todos os visitantes que chegam então uma ferramenta que te entrega esse tipo de mapa de calor facilita muito pra você entender qual é a profundidade mesmo de exploração em cada página e aí o que você faz com isso você tem que pegar suas mensagens principais as partes mais persuasivas do que você tem pra falar suas melhores ofertas também e colocar mais pro topo da página pra ficar dentro da área que a maior parcela dos seus visitantes estão vendo eu posso dar um caso prático alguém me contou não sei se foi você acho que não de uma melhoria que fez que chegou a aumentar em 70% a conversão 70% a conversão de pessoas não de venda de pessoas que iam pro grupo do do WhatsApp porque assim muitas vezes a gente que trabalha com produtos que são treinamentos não são produtos físicos a pessoa tem que seguir algumas etapas então por exemplo o cara vê um anúncio ele entra no site no site ele vai clicar pra receber um ebook e depois a gente quer levar ele pra um grupo do WhatsApp porque a gente quer levar ele pra um grupo do WhatsApp porque a comunicação no grupo do WhatsApp vai fluir melhor pra gente poder trazer esse cliente dentro da jornada qual que é o grande drama nosso quando a gente vai pensar o cara entra ele baixa o ebook e não entra no grupo do WhatsApp ele entra compra o curso e não entra no grupo do WhatsApp ele entra se inscreve pra um evento online e não entra no grupo do WhatsApp então esse é um número que a gente tá buscando sempre otimizar e aí o que que a pessoa me contou acho que não foi você não foi outra pessoa ele olhou e falou assim poxa meu metade das pessoas não entram no grupo do WhatsApp aí olhou no Hitmap então o que que acontecia o cara chega lá tem uma página que a gente chama de Obrigado então na página de Obrigado aí tinha uma barra falando assim falta 80% tipo você completou 80% da jornada só falta 20 né embaixo tinha um botão gigante escrito assim entrar no grupo do WhatsApp no texto tá agora você só precisa entrar no grupo do WhatsApp quando ele colocou o mapa de calor ele percebeu que as pessoas clicavam na barra falta 80% as pessoas clicavam na barra achavam que ali era o local da ação ficavam clicando na barra e mesmo com o botão piscando lá grande as pessoas clicavam na barra aí ele olhou e falou bom vamos fazer o seguinte vamos deixar a barra clicável colocou a barra clicável o cara ia clicava na barra e entrava pro grupo ele aumentou em muito a conversão dele pro grupo do WhatsApp e no caso né quanto mais gente no grupo mais você converte em vendas isso trouxe uma melhoria de performance pra ele às vezes é nesse detalhezinho por isso que a ferramenta às vezes o cara vai falar pô mas é cara essa ferramenta mas você aumentar 50% o número de pessoas que vão pro grupo do WhatsApp às vezes no final do ano pode significar 5 milhões de reais em venda dependendo do jogo que você tá jogando e das coisas que você tá fazendo então exato é uma grana que você não ia nem ver se não tivesse insight que a ferramenta trouxe né e o caso que você tá trazendo é interessante Marcelo tem dois tipos de fricção rolando aí né fricção de usabilidade em primeiro lugar porque enfim em primeiro lugar no sentido de que assim tem um botão piscando lá mas não é ali que a ação acontece né e aí fricção cognitiva também no sentido de que as pessoas acham que a ação acontece em outro lugar então dá pra desenvolver isso também pela ótica das fricções ali mas sim acho que pra empresas em nível mais intermediário né empresas que já estão um pouco mais engajadas ali precisa de uma forma uma ferramenta pra realizar os testes AB e precisa de uma ferramenta que traga on-site polls as enquetes traga os mapas de calor e traga replays de sessão tem um valor imenso em você poder simplesmente clicar no botãozinho play e ver o que aconteceu como que a pessoa navegou isso geralmente é anonimizado você não vai saber exatamente quem foi aquela pessoa que navegou mas essas ferramentas costumam te permitir filtrar por coisas do tipo a experiência né pessoas que não converteram né então quem não comprou que experiência que teve por que páginas que essa pessoa passou né o que essa pessoa viu pra não converter e por fim pensando no nível mais elevado ali né pensando quase no mundo ideal quando a gente começa a falar de otimização de jornadas mesmo aí entra uma ferramenta só que eu vou fazer o disclaimer aqui eu represento eles no Brasil eu ajudo eles aqui no Brasil a gente tem uma parceria que é a Full Story é a única ferramenta que eu encontrei no mundo todo que ajuda você a realmente dissecar ali e colocar jornadas debaixo do microscópio ela oferece essas funcionalidades de mapa de calor de replay de sessões ela oferece uma suite de analytics ali riquíssima né você consegue com muita facilidade distrair quais são seus segmentos vencedores quais são seus segmentos que estão tendo mais dificuldade na conversão e a partir disso fica fácil de otimizar é uma ferramenta que custa um pouquinho mais então por isso que eu digo que ela é mais pra um mundo ideal assim pra empresas que estejam realmente levando mais a sério o processo de CRO de experimentação mas que vale a pena dar uma conferida também mas imagina e-commerce né hoje é o comércio tá tudo no e-commerce um cara de e-commerce que quer ter performance tem que ter essas ferramentas com certeza até porque no fim do dia como você falou né o nome do jogo é ROI o nome do jogo é ROI você vai pagar as vezes uma fortuna ali em uma ferramenta nenhuma das que eu falei aqui custa uma fortuna todas elas dependendo do tamanho do seu negócio são acessíveis mas as vezes você vai pagar um bocado de uma ferramenta mas o retorno que ela vai te dar o grau de insumos assim que você vai obter com isso com certeza acaba fazendo valer a pena legal André você falou então o seguinte né são eram três três aspectos aspecto organizacional aspectos de ferramenta qual que é o terceiro aspecto? O último aspecto eu acabei pulando vamos voltar pra ele que é o aspecto conceitual e aí eu acho que assim programas de de otimização que dão certo eles tem uma característica em comum eles são muito consistentes então o que eu falei antes cada dia que você não tem uma iniciativa sendo validada no ar é um dia de aprendizado que você perdeu então é importante que do momento que você decidir fazer CRO fazer experimentação fazer otimização de jornadas pra frente que você se comprometa com isso que você tente fazer isso todos os dias que pelo menos sei lá com base semanal ali exista uma rotina um ritual onde você vai parar por uma hora que seja pra procurar melhorias no seu site e pra jogar esse processo pra frente passa pra próxima pessoa olha encontrei essas possibilidades aqui tem um designer por exemplo trabalhando com você pô me ajuda a enxergar como é que a gente pode resolver isso as pessoas não estão sabendo interagir com meu banner carrossel por exemplo na home pode ser que você não tenha tempo a gente tava falando aqui com comandantes muito ocupados são muitos botões pra apertar no avião mas é importante manter o pratinho girando por isso que você falou que tem que ter um sponsor você não usou a palavra sponsor você usou a palavra campeão tem que ter um sponsor tem que ser aquele que tá ali bancando a ideia que tem apoio da diretoria pra falar gente vamos fazer isso aqui vamos olhar isso vamos testar porque no dia a dia você cai no esquecimento muitas pessoas vão fazer o site fez o site e falou pronto meu site tá pronto nunca mais olha pro site nunca mais olha pro site não faz mudanças e aí quando muda quer mudar o site inteiro que também é outra é um outro movimento tão perigoso você pode validar tudo isso ao invés de dar esse tirão de canhão vai uma coisa por vez e dentro ainda do conceitual eu acho que tem que ter essa mudança de mindset de mentalidade mesmo pra levar realmente esses dois conceitos que a gente conversou sobre pra frente primeiro otimizar pontos de contato individuais massa legal otimizar jornadas aí meu amigo você começa a fazer grana porque aí você começa a pensar qual é o contexto da visita o que aconteceu antes o que talvez vai acontecer depois e isso te permite prever alguns dos caminhos e se tornar mais persuasivo colocar ofertas mais relevantes na frente do seu público e a outra perspectiva é que a gente bateu aqui bastante também que é o lance de aceleração e fricção serem as duas principais forças aí que governam as jornadas se você tiver um programa consistente que leva em consideração contexto de jornada e não só ponto de contato e que pensa em termos de construir aceleração e remover fricção olha a viagem vai ser boa que legal que legal que tipo de resultado as pessoas que entram nessa jornada mas entra pra jogar o jogo de verdade consegue em termos de crescimento de faturamento aumento de conversão sei lá qualquer número que você possa dar eu já vi gente falar de crescimento de 600% né que tipo de resultado você já conseguiu nesse monte de jornada que você já trabalhou temos cases assim na Looptimize crescimentos de 3 dígitos aí com clientes mas é muito variado Marcelo porque também cada programa de experimentação geralmente está focado em uma coisa e um nível de maturidade diferente e tem níveis de maturidade diferentes não é sempre que você consegue voar com todos os métodos que você sabe aplicar e por aí vai mas assim dando uma pincelada geral o que a gente vê primeiro uma quantidade violenta de aprendizado sobre o cliente final e isso abastece tua área de vendas isso abastece tua área de saque o contato com o consumidor isso abastece as suas campanhas de aquisição isso abastece redes sociais isso abastece tudo então o primeiro ganho é um ganho de conhecimento ele aparece em primeiro lugar o segundo lugar óbvio é o que você falou tudo que é atrelado é receita então você vê aumento na taxa de conversão aumento na receita geral você vê aumento diminuição no custo de aquisição de clientes exato redução do CAC do CPL custo de aquisição de eita português custo de aquisição de clientes custo por lead custo por lead porque efetivamente com o seu site convertendo melhor você põe menos dinheiro em marketing põe menos dinheiro em mídia exato em marketing você vê aumento no ticket médio das vendas então o ticket médio estava em 130 reais por compra você vê subindo para 150 180 200 220 e por aí vai e tem outros ganhos também que são um pouco mais a longo prazo que são ganhos de CX de experiência do consumidor mesmo então tem empresas que medem NPS o Net Promoter Score você vê que o programa de otimização o programa de experimentação melhora o NPS melhora a usabilidade do site tem uma outra métrica que eu gosto muito que é a CES Customer Effort Score então pontuação do esforço do consumidor que é uma perguntinha que você faz depois que a pessoa realiza uma tarefa minha perguntinha é a seguinte quão difícil foi realizar essa tarefa que você acabou de realizar quanto melhor a sua nota nisso isso é um indicador de que mais fácil o seu site é de usar lembra que a gente falou antes você tem habilidade é um dos critérios e você tem motivação mexendo a motivação é um pouco mais difícil a pessoa chega com a motivação já meio que de fábrica ali você tem que trabalhar com o que chegou mas o nível de habilidade exigido é uma coisa que você pode alterar você tem o poder para mexer nisso com facilidade porque você tem acesso a interface do site então tem ganhos nisso também tem ganhos isso é tão forte que é assim minha filha mais nova tem 10 anos mas eu me lembro quando ela tinha 2 ela chegava na frente da televisão e colocava o dedo na frente da televisão e colocava pro lado na minha geração isso era imaginável ninguém colocava o dedo na televisão então o nível de habilidade para fazer aquilo ele é pouco por quê? porque no celular você mexe com o dedo no tablet você mexe com o dedo você vai na televisão mexer com o dedo só que a televisão ainda não mexia com o dedo não sei se mexe ainda acho que ainda não mexe com o dedo mas você faz fazendo o livro fazendo isso ou tentando fazer que legal que legal e o último ponto que eu ia trazer que é um ganho também que a gente tem falado muito pouco infelizmente sobre ele no Brasil mas é um ganho também que vem com programas de experimentação que é a melhoria da acessibilidade então assim geralmente é uma parcela muito pequena dos acessantes dos visitantes de um site que tem dificuldades cognitivas que tem dificuldades de visão que tem dificuldades motoras mas essa galera tá lá e essa galera compra e essa galera quer ser vista quer ser ouvida quer ser cuidada também né e falta um acolhimento do nosso mercado nesse sentido e com o CRO você chega lá porque no seu processo de investigar as possibilidades de experimentação você vê que isso tá acontecendo você vê que tem lombadas nesse meio do caminho isso também é um dos ganhos que aparecem mas pra galera que tá pensando em grana vai vir grana a grana vem é inevitável só é preciso alimentar voltando ali pros desafios não necessariamente vai acontecer de um dia pro outro aqui se vocês conhecem já SEO sabem como é que funciona SEO não é uma disciplina que gera resultados assim você dormiu acordou e o resultado tá lá acho que a única que faz isso é mídia no fim das contas você comprou colocou dinheiro lá veio mais tráfego converteu mais vamos nessa SEO é uma disciplina parecida com a SEO nesse sentido pode ser que logo no seu primeiro teste AB você ganhe 25% na sua taxa de conversão acontece muito pouco eu vejo isso acontecer muito pouco só com sites que ainda não receberam esforço de otimização mas ao longo do tempo a gente tem cases na Looptimais e como eu falei de aumento de 3 dígitos em empresas de bilhão ao longo de um ano por exemplo que legal que legal é uma manatona não é uma corrida de 100 metros pode acontecer de uma pequena mudança gerar um ganho gigantesco mas não é comum comum é você ter uma evolução ao longo do tempo só que o grande ponto é o seguinte se você começa hoje amanhã quando você olhar pra trás você tá a quilômetros de distância do teu principal concorrente você tá a quilômetros na frente dele se ele começa hoje amanhã é você que vai estar a quilômetros atrás dele então é quanto antes a gente começa melhor cara que legal eu queria fazer duas coisas aqui pra gente terminar antes eu queria os comandos onde o pessoal te acha queria os comandos mas antes eu queria te fazer um convite a nossa empresa é uma empresa de educação nós estamos virando uma escola de empresários vou te fazer esse convite aqui no podcast e a gente como escola a gente vai começar a produzir conteúdos que necessariamente não precisa ser o Marcelo pra entregar e a gente entende áreas que vão provocar alavancagem nos resultados dos clientes eu queria te convidar aqui pra gente produzir algum tipo de conteúdo ou pro empresário muitas vezes o empresário não quer fazer ou pro colaborador do empresário pra ele avançar mais nessa ciência e que isso se popularize se torne mais fácil pras empresas e melhora os resultados porque não melhora o seu resultado da empresa que tá vendendo é do cliente que tá comprando também com certeza melhora a vida de quem tá comprando então essa é a primeira coisa aceita o convite depois a gente combina o como fechado convite mais do que aceita uma grande grande honra poder colaborar em mais pilares aí mais frentes com vocês pessoal o trabalho do EG é incrível vamos que vamos que legal obrigado bom então vamos lá a gente tem aqui o nosso ritual o ritual dos comandos antes dos comandos quem quiser te achar André te acha como onde a pessoa te acha como que faz então vamos lá pessoal tô nas redes sociais aí mas sou bem low profile só não sou low profile no LinkedIn tudo igual tá sempre rei André Vieira H E Y André Vieira do jeito que tá passando aí pela cabecinha de vocês mesmo H E Y André Vieira isso me adicione no LinkedIn a porta tá sempre aberta tiver qualquer dúvida sobre experimentação sobre otimização manda lá que a gente resolve legal o site é www.looptimize.com.br vou só letrar o Looptimize que não é tão simples L-O-O-P-T-I-M-I-Z-E 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 que é o site da empresa se vocês quiserem fazer projetos com a gente a gente tá por lá mas é isso como eu disse portas sempre abertas por qualquer canto que vier a gente cuida e acolhe bem que legal que legal agora a gente vai nos comandos e você tinha falado aqui eu vou anotar deixa eu procurar aqui nos meus comandos eu tenho um comando aqui que a jornada não é um passo a passo e é uma coisa boa pra gente refletir às vezes na nossa cabeça a gente fala o cliente vai vir por aqui vai pra cá daqui ele vai pra cá daqui ele vai pra cá e compra e às vezes não às vezes ele chega por outro lugar ele chega por outro caminho e a gente tem que levar isso em consideração que a jornada de experimentação do cliente pra comprar não é um passo a passo então esse é o meu comando qual que é o teu comando aqui que você pode deixar pro comandante que tá ouvindo a gente? Ó comandante eu acho que pra pilotar bem isso aí né essa nave toda vou deixar um comando que é dividido em três partes eu sou bem categorizado as coisas na minha cabeça vamos categorizar mais uma vez pra amarrar isso aqui legal pensem em jornadas essa é a primeira coisa e dentro do contexto de jornadas pensem em três coisas que é como a gente faz no Loop de Mais também coisa número um de onde essa jornada tá vindo e pra onde ela tá indo então qual que é o contexto disso aqui tudo coisa número dois qual que é a qualidade dessa estrada né então qual o nível de facilidade que a gente tá oferecendo pra pessoa que tá com o carro ali realmente navegando o nosso site tentando chegar em algum lugar e parte número três aqui quais placas quais sinais a gente mostrou ao longo dessa estrada que traduzindo aqui pro mundo real significa o seguinte quais expectativas a gente criou e como que a gente tá cumprindo ou deixando de cumprir essas expectativas esses são os comandos aí que eu diria pra galera conseguir navegar bem pilotar e essa Ferrari que são todos esses negócios todas essas empresas aí que vocês estão ajudando com a EAG que legal pô pena que tá acabando fica aqui o meu convite já também pra um próximo podcast pra gente aprofundar nesse tema aqui CRO é um tema que eu acho que não tá no radar dos empresários talvez não esteja no plano estratégico dos empresários e eu acho que precisa entrar principalmente em épocas onde o custo de aquisição tá cada vez mais alto a concorrência tá aumentando e as pessoas estão falando muito de canal de aquisição as pessoas estão procurando canais de aquisição novos e estão ignorando os canais de aquisição que geram muito resultado e pequenos ajustes podem ir no longo prazo né trazer ganhos gigantescos André obrigado cara obrigado mesmo valeu por esse podcast trazerzão muito obrigado a você é isso aí comandante até o próximo valeu